Desbordou e essa imagem também foi colocada nas redes sociais, pegamos e vamos reproduzir. Estou dizendo que o programa Alerta Maciça é um resumo de informações durante o dia e você assiste em um só horário. Você vai ver no celular, mas não tem aquela comodidade, você está no sofá da sua casa, está deitado na rede e assistindo na sua TV. Se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever e indicar, você pode indicar o nosso programa para os amigos, está gostando? Qual a sua opinião? Está bom o programa? Quer que precise melhorar? Você quer dar uma sugestão? Fica à vontade, o programa é nosso. Vamos aí, imagens, que belíssima, solta o áudio, que é belíssima essa imagem, a barragem Tijuquinha transbordou no dia de hoje. Olha que maravilha! Legal essa proteção, né? Eu passei um dia uma vez aí, meu amigo, você olhar para baixo, dá um frio na barriga. Ainda bem que fizeram esse corrimão aí para dar uma melhor segurança. Barragem Tijuquinha, Batrité hoje, quinta-feira. Beleza! Que bom, né? Essa chuva também, tivemos até imagens hoje, o Rio do Jordão, Batrité, com uma cheia razoável, não passou por cima da ponte, mas, segundo o vídeo que eu vi, mais uma boa quantidade, água, oriunda aqui da nossa serra, que chega por ali. Bom, meus amigos, vamos agora ao prefeito, Robert Tiviana. Bom, meus amigos, vamos lá.